Olá amigos, precisamos todos encontrar meios claros e eficazes para mudar a realidade educacional do nosso país. Eu sou o professor Roberto Anderson, doutor honoris causa em educação, pesquisador em neurociências cognitivas e membro da Academia de Ciências de Nova York. E junto com a Kies Clinical Center e com a Kies Centro Educacional, nós estaremos na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no sábado, dia 27 de julho, no Centro de Eventos, Auditório da Sala A, onde apresentaremos o desafio de ensinar com outro olhar. Os seguintes temas serão apresentados. Preparação da mãe do ser aprendente, gestação, parto e amamentação. A preparação do professor e da família, estímulo emocional. O ser aprendente na visão neuropsíquica. As fases de desenvolvimento da capacidade cognitiva e da formação das memórias. As diferenças cognitivas e de memória. Estimulação do sistema límbico. Como alcançar os objetivos de ensino. Aprendizagem, autonomia, socialização. Avaliação tradicional versus avaliação como estímulo de aprendizagem. Metodologia tradicional, aluno passivo versus metodologia dinâmica grupal, aluno protagonista da aprendizagem. As inscrições podem ser feitas pelo telefone que está aí no vídeo. E eu aguardo todos vocês nessa maravilhosa luta para melhorar as condições intelectuais dos nossos jovens. Um forte abraço.